Você vê ali o Thierry Henry, o Edu também tá ali, veja ali o brasileiro que bate bem dessa distância. Lá vem ele, perninha esquerda, hein? Saiu a batida! GOOOOOOOL do Arsenal! Edu! O primeiro gol do campeonato inglês na tela da ESPN Brasil, é um gol brasileiro! Edu soltando a bomba, a bola passa exatamente aonde sai o jogador do Arsenal que tava na barreira. Repare lá, o Viltor tava na barreira, ele abre, aliás era o Gilberto Silva que tava na barreira, repare como ele vai abrir. E ali exatamente o Edu tocou a bola pra fazer o primeiro gol, ainda foi ajudado, houve um pequeno desvio ali. Quatro minutos pra alegria do Arsenal, 1 a 0. Começamos com o pé quente, PVC. Começamos com o pé quente, fulgou o brasileiro, o primeiro gol do Edu nessa temporada. O Edu que entra em campo como titular hoje porque o Vieira francês está suspenso, mas sempre dá conta do recado quando entra nesse time do Arsenal. A torcida gosta muito do Edu, o time gosta muito de jogar com ele e agora mais ainda, né? 1 a 0 contra o líder do campeonato, 1 a 0 gol de Edu. Tá aí o Chelsea, olha que bela bola aqui pelo lado esquerdo, chegou o Crespo, ajeitou pro perna direita, golaço! Gol do Chelsea! Hernán Crespo! Ele puxou pra meia direita, pra perna direita, abriu o espaço, ele soltou, uma cacetada a bola foi lá no ângulo. Repare de novo, a posição era legal, deu pra ver ali pela risca diferente da grama. Uma paulada que nem deu para o Lehmann. Crespo empata o jogo na marca de 8 minutos, tudo a 1. Que derbe é esse, PVC? Logo no começo do jogo, um gol pra cada lado, um jogaço até agora. E o Crespo vai tentando se firmar nesse ataque do Chelsea. Por que tentando se firmar? O artilheiro do time até agora é o holandês Hasselbank, mas o Crespo chega ao seu quarto gol nesse campeonato, vai ganhando a confiança da torcida. A batida rápida, vai chegando o Pirespo, o Thierry Henry, saiu o Cudetini, largou! Gol do Arsenal! Thierry Henry na falha do goleiro Cudetini! E tudo começou com o Bergkamp naquela roubada de bola no Makelelê. A falta em cima dele foi batida rapidamente. O Pires arrancou pela direita, veja só, o Thierry Henry vai chegar dividindo com o goleiro, o goleiro sai, escapa, a bola bate no Thierry Henry e vai pra dentro do gol. Na marca de 29 minutos, o Arsenal na frente. Thierry Henry 2 a 1, mas que falha do Cudetini! O homem tava bem no jogo em PVC, vinha fechando o gol, e aí deixou a bola passar no meio das pernas. Que beleza, PVC! Ele era candidato a melhor em campo, né? Vinha salvando o Chelsea nas principais chances desse segundo tempo. O Henry duas ou três vezes na cara do gol, o Cudetini vinha salvando o Chelsea. De repente um erro grosseiro, mas que mostra algumas qualidades que o Arsenal possui. Nesse segundo tempo, passou a jogar mais pelo lado direito. O gol saiu por ali. O Pires é até aqui pra mim o melhor jogador em campo. Foi o homem que construiu a jogada dessa vez, não pela esquerda, jogando pelo lado direito. E o Arsenal foi de novo. O Arsenal, da jogada longa, da jogada veloz, pelo flanco, o cruzamento, pra encontrar o Henry, essa grande qualidade do time, o grande artilheiro do time, o homem que decide e que fez seu sétimo gol no campeonato. E ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. E ESPN Brasil, informação é o nosso esporte.